Para te responder isso, vale a pena lembrar que a quiropraxia é utilizada para a correção do sistema neuromúsculo-esquelético, principalmente a coluna vertebral. Então a coluna é envolvida por músculos e nervos e é formada por ossos e articulações. Devido a toda essa inervação e musculatura, quando se faz uma sessão de quiropraxia, não estabiliza totalmente a inervação e a musculatura quando faz só uma sessão. É necessário fazer algumas sessões. Uma cifose, por exemplo, a pessoa está assim, uma cifose dorsal. A pessoa está assim, então você faz uma sessão, ela volta um pouco para a correção, porém logo depois volta um pouquinho para a zona de conforto. Um exemplo, aqui uma escoliose, então ela está assim, você vai tratar do desvio, ela faz isso, porém ela volta um pouquinho, vai voltando um pouquinho, ela vai ficando e voltando um pouquinho, puxada pela musculatura e a inervação. Há várias sessões que sejam necessárias, vai depender totalmente de uma avaliação e vai depender de vários fatores. A idade da pessoa, se ela é uma pessoa sedentária ou não, se ela faz musculação, faz um pilates, pratica exercício físico, tudo isso é levado em conta, se ela tem algum problema de doenças pré-existentes, tudo isso é levado em conta para se ter um diagnóstico, que é justamente sabendo o que ela precisa, e depois o prognóstico, que é as quantidades de sessões de manobras e quais sejam essas manobras. Eu aconselho que, depois da avaliação, a pessoa faça de, no mínimo, 5 sessões, 10, 15 sessões, 20, vai depender de cada caso. De uma sessão para outra, o tempo necessário é, da primeira sessão para a segunda, é necessário cerca de 2 ou 3 dias. Da segunda em diante, pode ser dia sim ou dia não. Geralmente, o trabalho fazendo sessões uma ou duas vezes por semana. Mais do que isso, no tempo de 15 dias, por exemplo, fica um tempo muito longo, onde a coluna voltou totalmente à zona de conforto. Porque uma vez que a pessoa tem um desvio, assim, por exemplo, quando ela tenta alinhar por si mesma, vai doer, então vai voltar para a zona de conforto, e assim por diante. Então, a cada sessão, a coluna vai voltando, vai sendo alinhada, até ficar totalmente estabilizada. Se você ainda tem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, que eu terei o maior prazer de responder. Porém, se você gostou, dê o seu like, compartilhe, marque alguém. Porque a plataforma vai entender que é um conteúdo relevante e deve ser distribuído para mais pessoas. Tá certo? Até o próximo vídeo!